Eu assisti finalmente o filme que estreou a terceira temporada de Demon Slayer e eu vou passar pra vocês o que eu achei desse filme incrível. O filme começa adaptando novamente os dois últimos episódios da segunda temporada do Arco do Distrito do Entretenimento, da luta do Zui e do Tanjiro contra o Giltaro. A animação não tem nem o que falar, cara, excepcional. O que a gente tava mais esperando, cara, a reunião das luas. Eu fiquei impressionado. Sério, eu esperava que ia ser muito insano, mas eu não esperava o jeito que foi, cara, foi absurdo. Eu, o tempo todo, tava arrepiado. Eu tô gravando esse vídeo, eu tô arrepiado agora mesmo. Moleque, mostrou o Kukupo, mostrou o Doma, mostrou todos os Onis. E a dublagem? Tava incrível. A dublagem tava uma coisa de maluco. Além disso, no final a gente viu uma introdução à terceira temporada. Uma introdução ao Arco da Vila dos Ferreiros, que vai estrear agora em abril. E eu tô muito hypado, moleque. Não tem como. Esse filme foi só o gostinho do que a gente vai ter. Despenso críticas pra o Foto. O ponto forte dela é a animação, junto com a história de Demon Slayer. Cara, magnífico. Eu amei. Além disso, também tivemos o pequeno flashback que o Tanjiro teve, junto com o Yorishi. Onde ele pôde conversar, não como o Tanjiro, né? Mas como antepassado da família Camado. E, mano, o Yorishi disse uma frase. Que quem sabe o passado dele, quem tá ligado, ficou sentido. Abre aspas pro Yorishi. Durante toda a minha vida, eu não consegui fazer as coisas que eu queria fazer. Eu não passo de um homem sem valor. Moleque, mano, quem tá ligado no passado desse cara, já sabe. Cara, resumindo aqui, primeiramente eu quero parabenizar os dubladores que fizeram essa maravilha. Porque, mano, dublagem, cara, incrível, moleque. Incrível. Você se arrepia o tempo todo. Principalmente a dublagem do Coco Chibou com o Guilherme Briggs, cara. Foda. Mano, essa abertura... Cara, essa abertura tá muito boa, velho. Olha isso, irmão. Nossa, eu tô muito hypado. Então, cara, se você ainda não assistiu, corre pro cinema e vai assistir. Porque já, já vai sair de cartaz, hein? Filmaço muito bom. Recomendo mil vezes. Se me perguntarem um milhão de vezes, eu vou recomendar um milhão de vezes. Cara, vai na fé. Porque, assim, eu assisti e eu fiquei muito satisfeito. Muito obrigado.